Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte do nosso Nuzlocke, Pokémon Firehead Extreme Randomizer Nuzlocke, é um gigantesco nome, eu sei sim, eu sei também que tem um óculos na minha cara, até eu vou tirar isso daqui, chega de palhaçada vai. Bom, voltamos ao normal e no vídeo de hoje a gente já começamos aqui em Lavender que vai ser um vídeo rápido e longo ao mesmo tempo, longo um pouco pra mim né, não sei quanto tempo vai ser o vídeo final, vocês já estão vendo aí, mas pra mim vai ser um pouco mais longo, por quê? Porque a gente tem que fazer os encounters que sobraram pra gente né, ainda não são todos, eu sei, mas a gente tem que fazer alguns encounters, por exemplo, aqui na Rota 12 a gente ainda não fez o encounter, então temos Rota 12, Rota 13, Rota 14, Rota 15, Rota 21, Palette, Pokémension e Cinnabar. Então a gente provavelmente tem 8 encounters no vídeo de hoje. E bora lá então fazer os nossos encounters, eu vou tá pulando tá, pra parte que a gente chega no local, tudo mais fácil, menos ali em Cinnabar que eu vou mostrar o caminho pra vocês, mas de resto é isso tá, vamos até encontrar o nosso encounter que vai ser um Arcanine 35 já, caramba. Eu comprei alguns, algumas polchas, polchas não, desculpa, eu comprei algumas Ultra Balls, ok, bora lá então, vou antes de mais atacar a Ultra Ball né, vai que a gente já consegue pegar com a nossa Ultra Ball. Então, balançou uma, balançou duas, balançou três, boa, conseguimos pegar então aqui o Arcanine com uma Ultra Ball e eu não pensei em nomes, então a minha criatividade no vídeo de hoje vai ser o que? Nomes de jogadores de futebol, porque sim. Esse daqui vai ser o... Ronaldo. Ronaldo. Não vai ser nem Ronaldo, vai ser o Ronaldo. Porque assim, no final, quando a gente chega em Cinnabar que a gente pega o último encounter, a gente vê então todas as habilidades, essas coisas todas, tá? Aqui pegamos então o TM72 Conversion 2. Ok, vamos continuar então utilizando o Surf, maravilha, olha o caravanha, saudades da Jeannie. Ok, o nosso encounter aqui na Rota 13 vai ser um Pinser, a gente já tem um Pinser que é a Chloe, então a gente vai ter que pesquisar outro encounter aqui. Ok, o nosso encounter então aqui na Rota 15 vai ser um Golduck. Ok, procurando mais algumas vezes, achei um Ultra Pinser, agora vai ser um Golduck. Vamos continuar a lançar a nossa queridíssima Ultra Ball, porque é nível 15. Nível 15 vai ser tristeza da gente tentar tocar no nível 15 aqui, já que a gente é 46. Ok, o Golduck, se fosse macho eu ia colocar Alexandre, Alexandre o Pato, mas como não é macho, é fêmea, eu vou colocar Silvia. Por que que é Silvia? Porque o Pato namora a Silvia Abravanel, a filha do Silvio Santos. Melhor imitação do Silvio Santos que você vai ver hoje. E, né, Pato, Pata e assim ficou. Então esse é o nosso encounter aqui na Rota 13. Vamos para a Rota 14. Ok, rapaziada, já estamos chegando aqui na Rota 14, então, para a gente já pensar em fazer os nossos encounters. Já acelerai essa parte aqui rapidão, para a gente não ter medo. Chegamos no nível 44 com o Oliver, vamos de Body Sleeve mesmo, já passei isso aqui rapidão. Beleza, chegamos então na Rota 14. E aqui a gente tem a possibilidade de pegar na água, será? Deixa eu ver se a gente tem aqui. Não, a gente ia precisar do Cut, velho, para pegar o Pokémon aqui na Rota 14. Então eu vou ter o centro Pokémon, pegar o Jonathan e eu o Javuerto. Ok, rapaziada, já peguei o Jonathan, então. Vamos aqui fazer o nosso encounter na Rota 14. A gente dá o drible-sit naquele ali embaixo, mais prático. A gente tem que fazer um macete aqui, ó. A gente acompanha ele aqui, kkk, para a gente não batalhar contra os outros, tá? Usamos o Cut novamente aqui com o Jonathan e podemos aqui então fazer o nosso encounter na Rota 14. Vamos ver o nosso encounter aqui na Rota 14. Vai ser um... Flygon! Ok. A gente já pegou um Flygon. Maravilha. Vamos ter que fazer um outro encounter então. E o nosso encounter aqui na Rota 14 vai ser um... Um Golem! Golem eu sei que eu não peguei porque eu gosto demais do Golem, velho. Eu vou acabar trocando o... O Golem, tá? Trocando o Golem? Não. Vou acabar pegando ele off. Mas acho que não vai precisar. Conseguimos então pegar o Golem. O Golem macho, também conhecido como... Uma coisa de pedra, alguém que é bem defensivo. Vamos de Virgil. Eu já coloquei o nome de Virgil? Acho que não. Vai ser o Virgil. Porque como eu falei para vocês, o tema do vídeo de hoje é futebol. Bom, podemos agora zarpar para a Rota 15. Vem você aqui... Ah, tudo bem. Eles não bataram com a gente aqui. A Rota 15, rapaziada, é essa Rota aqui debaixo, tá? Já é essa Rota aqui pré-Fúxia. Então, o nosso encounter na Rota 15 vai ser um Paloswime. Eu já tive um Paloswime? Eu acho que não tive ainda o Paloswime. É, ok. Eu acho que eu não tive. Se eu já peguei um, eu não lembro. Não está aparecendo o simbolozinho ali da Pokéball. Então, acho que eu não peguei um. Nem assim por evolução. Ok. Como eu falei, né? O Paloswime vai servir da mesma lógica do golem. Se não pegarmos ele agora, a gente então pegou. Eu ia falar que a gente já pode pensar em acelerar, cortar o vídeo e mostrar para vocês. Mas não. Ele é um homem frio. Vamos ver então. Paloswime é um cara de frieza. É ele. Não tem outro. É um menininho de desespero. Angel... Eu vou colocar o nome dele de Angel. Eu ia colocar de Romero. Mas é Angela. Angel... Angel... Olha aqui. Ok. Maravilha. E seguiremos então agora para Palette. Que a gente também tem o nosso encounter lá em Palette. Lembrando que Pilter, Cerulean e Vermilion... Acho que eu ainda não fiz esses encounters. Eu vou acabar fazendo depois. Nessas áreas grandes. Eu vou acabar fazendo mais pra frente. Provavelmente no próximo vídeo. Tá, rapaziada? Seguiremos então aqui em Palette. A gente ainda não fez o nosso encounter. E também dá para fazer o nosso encounter aqui. Tanto na água... Ah, e aqui já não dá para fazer no matinho. O matinho já é rota 21. Então a gente tem que fazer o nosso encounter aqui em Palette na água. Maravilha. Vamos lá então atrás do nosso encounter aqui em Palette. Que vai ser um... Já pode aparecer já, rapaz. Eu tenho medo de descer demais. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa, tá? Nossa encounter aqui em Palette vai ser um... Polio F. Ok, velho. Polio F então. Um Pokémon de água, né? Normalmente. Aqui encontrado nas águas. Vamos lançar mais uma Ultra Ball para ver se a gente consegue pegá-lo. Vamos lá então. Nem balançou. Maravilha. Vamos seguir aquela tática. Hum, Poison Point. Agora complicou o Poison. A gente vai ter que pegar ele... Hum, com Poison, velho. Vai ser difícil. Não vou arriscar a Master Ball com ele. Não tem lógica. Balançou uma. Balançou duas. Balançou três. Conseguimos pegar então o Polio F. Ok. O Polio F então. Lutador. Normalmente, né? Lutador. Ele tem esse aspecto lutador. Então o nome dele vai ser Tyson. Do nosso queridíssimo Mike Tyson, né? Ok. Seguiremos então agora para a rota 21. Seguiremos então aqui. O nosso encounter na rota 21 vai ser um Easy. Ok. O Easy. Vamos lá então já lançar aquela Ultra Ball. O Easy é um pouco mais legal, velho. Eu acho o Easy um cara interessante. Balançou uma. Balançou duas. Balançou três. E de primeira pegamos então aqui o nosso queridíssimo Easy. em que vai ser... Criatividade é o nome do meio aqui do senhor, tá? Vai ser James. James. Eu já tinha colocado o nome de alguém de James? Não, né? Beleza. Então vamos utilizar um Repel para a gente deixar... Descer, não. Descer e chegar o mais rápido possível em Cinnabar, tá? Aqui a gente ainda tem que fazer um encounter em Cinnabar e na Pokémansão. Seguiremos aqui descendo tranquilo e sereno. Eu estou tranquilão. Estou numa boa. Estou curtindo o batidão. Descendo aqui tranquilo e calmo. Maravilha. Depois tá, rapaziada. Eu vou fazer que nem eu fiz com a Rota dos Ciclistas, tá? Eu... Sim, já bateria contra todo mundo lá na Rota dos Ciclistas, tá? Aqui a gente chega em Cinnabar. Então aqui que a gente tem que fazer o nosso encounter. Vou só deixar o nosso Repel acabar. Olha, a gente tem mais um encounter aqui. Será? É Rota 20. Rota 20 é a Rota de Fuxa. Dá para a gente fazer então também nesse vídeo aqui. Ok. O nosso encounter aqui em Cinnabar é um Kecleon. Maravilha. Vamos ver então aqui se o Kecleon vai ser pegado de primeira com uma outra ball. Vamos ver como vai ser. Acho que ela quer chica. Para na Ui. Balançou uma. Balançou duas. Balançou três. E o Kecleon foi pego de primeira. Rapaziada, eu falei para vocês que no próximo vídeo eu vou fazer alguns outros encounters. Então no próximo vídeo a gente tem que fazer o encounter do... O nome do... O nome vai ser... Camaleoa. Porque assim... Será que dá? Camaleoa. Ah, Camaleoa. Sim. Então o nosso próximo vídeo vai ser então encounters do Arcanai... Do Arcanai não. Do Articuno e dos Ápidos, tá? Não vou ir para as ilhas e não vou atrás do Moltres, então. Que já pode aparecer se quiser, né? Tem que ser passagem garotinho. E o nosso encounter aqui na Rota 20 vai ser um Spearow. Aê, velho. Um Spearow no nível 8. Já lança aquela Ultra Ball maravilhosa. A gente está gastando Ultra Ball mesmo. Já está sendo o finalzinho de série. A única coisa que ele pode acertar na gente... A gente teria medo é um ShareCode. Sure. A gente poderia ter medo. O guilhotino também, né? Ok, conseguimos pegar aqui o Spearow, que vai ser o seu grande nome de Jack, porque eu sou criativo. Já falei, rapaziada. Criatividade é o meu sobrenome. Falta só, então, fazer um encounter na Pokémansion. Pokémansion. E partimos para o ginásio de Cinnabar, tá? Eu quero, sim, fazer o ginásio ainda no vídeo de hoje, tá? Vamos, então, aqui para a Pokémansão. Eu vou guardar o nosso encounter aqui na Pokémansão, lá para a última parte, tá, rapaziada? Seguiremos, então, aqui na Pokémansão. Para mim, esse vídeo está ficando longuíssimo para vocês. Espero que não esteja tão longo assim, tá? Porque, né, eu vou basicamente mostrar quais foram os encounters. Agora sim a gente começa a correr com a história. Por que eu apertei ali, se não era para apertar? Burrice, Brasil. O nome disso é Burrice. Essa é a verdade, garotinho. Muito obrigado. Vamos lá. Passando aqui para o próximo andar. Tá tranquilo? E, Tê? Agora sim a gente fala com você. Tem rimei. Eu sou rimeiro, rapaz. Eu sou rimeiro. Essa parte aqui da Pokémansão é bem de boa, tá? Esse item aqui é um Shell Bell. Mas a nossa bag está lotada. Eu tenho ainda que limpar, né? A bag, eu esqueci de fazer isso. Essa aqui é uma parte boa para a gente pegar um encounter, tá? Depois que acabar esse repel, eu acabo pegando um encounter aqui. Vamos lá, apertando mais esse botão. Essa parte aqui da Pokémansão é bem de boa. Eu acho de boaça. Um Macho Brace, mais um, né? Aparentemente que a gente já conseguiu pegar. É mais um, realmente. Ok, maravilha. Aqui a gente vai pegar aquele item primeiro. Aqui normalmente é o TM14 Blizzard. Aqui é o TM02 Body Slam. É, Body Slam não é lá um TM que eu vá utilizar. Não é um TM que eu goste tanto. Seguiremos agora então aqui pegar a Secret Key. Que é aqui, Secret Key. Ok, maravilha. Tudo tranquilo, tudo sereno. Acabou o repel. A gente já pode então fazer o nosso encounter aqui. E aqui temos o TM24 Ice Punch. Interessante, interessante mesmo. E o nosso encounter aqui na Pokémansão vai ser um Gardevoir. Gardevoir, dependendo do tipo e da habilidade, vai ser uma boa, viu garotinho? Eu gosto bastante da Gardevoir. Gardevoir Fêmea vai ser... Eu preciso pensar no nomezinho. François. Boa, conseguimos pegar então aqui a Gardevoir. E o nomezinho dela vai ser... E vai ser assim. Genevieve. Não sei, eu acho que é o nome francês, tá? Genevieve. É o nome da nossa Gardevoir. Porque, sim. Ok, maravilha. Agora podemos apertar esse botão e vazaremos da Pokémansion, tá? Quaisquer batalhas que teremos aqui, rapaziada. Mais pra frente, tá? Eu vou acabar fazendo tudo off, tá? Para upar para a Liga. Na Liga eu pretendo deixar os nossos Pokémons lá no nível 60, 70. 70 nem tanto, tá? 56, 60. Até um 64 no máximo, tá? Beleza? Super Repel. Ok, maravilha. Porque, como vocês já puderam ver, o nível aqui da rapaziada tá um pouco mais alto, né? Então, acredito que vai ser uma boa... O... O pá até os 60, 65 no máximo. Esse item a gente já viu que é um Shell Bell. Não dá pra gente pegar ele por enquanto. E, ok. Vazamos aqui. Agora chegou a parte que a gente pode entrar no ginásio. Quase que não sai. Podemos adentrar no ginásio. Podemos pegar o fóssil também. Eu vou colocar o fóssil ali pra ver. Só no próximo vídeo, tá? Esse daqui, então, vamos apenas conferir aqui e fazer. Nossa, já temos quase uma box cheia. Ok, vamos lá. Arcanai. O nosso Ronald. É Dark. Ok, gostei. Ele tem a habilidade, então, Illuminate. Que aumenta a chance de encounters. Acredito que seja isso. Ele tem Bite, Sweet Sense. Thief e Knakoff. Ok, nada muito lá essas coisas. A Silvia é Rock e Ghost. Tem Cute Charm. Que tocou com ele. Pode ficar apaixonado. Ancient Power, Knakoff, Rock Blast e Fire Punch. Um bom moveset. É um bom moveset mesmo. A Marta tá aqui ainda. O Angel é Ghost. Maravilha. Blaze de habilidade. Com Dispunch, Jig, Extreme Speed e Shadow Ball. Por enquanto tranquilo. Nenhum atrativo. Normal e bug que é o Tyson. Tem a habilidade Ainer Focus. Que não flincha. Tem Thunderbolt, Mic Drink, Vice Grip e Hyper Voice. Temos, então, o James. Que é voador e grama. Que tem a habilidade Flash Fire. Olha só, então. Ele não toma super efetivo ali na parte do... De fogo, né? Na parte com a grama. Ping Attack, Aurora Bean, Stomp e Giga Drain. Por enquanto nada que não chame muita atenção. O Keklo, Kekamaleo é normal e ground. Com White Smoke. Tem Stomp, Vital Troll, Slash e Giga Drain. E Fassade. O Jack é Ice e Fire. Ok, acho que todos os pocãos voadores viraram Ice e Fire. Com uma habilidade Marvel Scale. Tem Flame Will. Aurora Bean. Fire Punch e Ice Punch. Bom Move 7. O Jack seria interessante. E a Genevieve que é Dragão. Gostei. Sand Veil. Não gostei tanto. Extra Sensory, Dragon Claw, Uproar e Dragon Rage. É. Ok, tá. É. Basicamente é isso. São ok. Nada muito chamativo. Vamos guardar então aqui o Jonathan. E vamos colocar aqui de novo a Marta. Vamos entregar o fóssil. Eu falei que ia fazer isso no próximo vídeo. Mas dá pra gente fazer ele agora rapidão. E aí a gente parte pro ginásio aqui de Cinnabar. Eu espero que o vídeo não esteja muito grande pra vocês. Porque pra mim está gigantesco. Diga se passar de garotinho. Tem já 23 minutos. E ainda nem fui para o ginásio. Eu pretendo fazer ele por completo. É um fóssil de Dunspurs. Ok. Não quero. E vamos agora partindo finalmente para o ginásio. Maravilha. Ginásio normalmente do tipo fogo, né? Nosso blenizão. Dá pra gente passar aqui somente respondendo, tá? Eu vou passar fazendo as batalhas. Que eu quero XP. Mas essas batalhas vão ser aceleradas, tá? Então seguiremos aqui com o Dynamic Punch. Ok, pode ter sido um problema. Eu esqueci de passar o 100 Pokémon. Dragon Claw. Segurou o Dragon Claw. Segurou o Outrage. Psycho Boost. Tyranitar. Vamos chitar um pouquinho. Voador e Água. A gente tem golpes elétricos com o Carlos. Thunderbolt dando vezes 4. Maravilha. Inclusive, rapaziada, vou trazer o Rank aqui. Porque o Rank está no maior nível. Já que ele está no maior nível, a gente quer apelar. Essa é a verdade, garotinho. Vamos apelar. Ok, maravilha pelo Swime. Eu acabei de ver. É Ghost. É Ghost. Tomou bons hits. Rosélia. Vamos de Earthquake. Ok, esse perfeitivo. Earthquake no Raio Shu. E por enquanto, todo mundo tomando Hitkill. Aquele Hitkill gostoso. Que a gente gosta bastante. O brasileiro gosta de ver. Ele é esperto. Ele é esperto. Ok, Thunder, o Fire Blast ali na nossa cara. Não é adiantado em nada. Já que a gente é água. Ok, por enquanto, todo mundo tomando Hitkill do Earthquake. É assim que eu gosto, Brasil. Fazendo o Jus ao ginásio. Ui, aqui não afeta. Ele é então o voador. Prazer, Thunderbolt. Seguiremos aqui. Mais um carinha aqui para a gente enfrentar. Ariama. Agora que pode começar a ser problema. Porque a gente está com a vida na metade. E eu caguei, né? Tá ligado? Tipo, não. Não vou recuperar meus pokémons. Porque eu sou autossuficiente. Eu sou o Beerus. Eu sou o Cara. Mas não é bem assim. Ah, e a gente tem a nossa arma secreta. Então, aqui também no ginásio. Dá pra gente poder utilizar. Nossa Armitia secreta no ginásio. E vocês sabem muito bem quem é, né? Nosso queridíssimo Pit. Também conhecido como Tyraditar. Se eu não me engano, esse aqui é o último, tá rapaziada? E vamos enfrentá-lo aqui de boaça. Tomando aquele Sacred Fire na boca. Não fez tanta diferença. Porém, a gente vem e vence com um surf. Bom, eu vou até os pontos de Pokémon e eu já volto. Voltei pra vocês. Foi rapidinho. Pra mim demorou um pouquinho. Porém, já coloquei o Pit na frente. Vamos lá então enfrentar o Blaine. Atrás da nossa sétima Insigne. E como sempre, né? Vamos ver qual que é o nome do nosso queridíssimo Blaine. O Blaine tem um nome normal. E na minha cabeça é super normal. Ele tem um Electrode. Eu não sei porquê, mas eu acho super normal. Psyche que a gente é voador e água. Então a gente não deveria tomar tanto dano assim. Maravilha. Water Spout. Sempre acerta. E a gente dá um bom daninho até. Ok. Não foi tão lá essas coisas. Mas foi um daninho legal. Eu acredito que ele é psíquico. Então a gente vai com o Signal Beam. Espera acertar o Signal Beam. Acertamos o Signal Beam. Vamos ver. Eu acho que vai dar super efetivo. Maravilha. Super efetivo. Conseguimos derrotar então o primeiro Pokémon aqui do nosso queridíssimo Blaine. Ou Mark, né? Desculpa, Mark. Blaine é para apelidos. Aeroblast. Cara, Aeroblast é muito boa. Só que a gente não tem espaço para Aeroblast. O Wii, ele sempre acerta. Gostei. Gostei. Vou tirar o Slut Bomb. Apesar do Slut Bomb ser um golpe que a gente poderia ajudar, né? Mas o Aeroblast, ele sempre acerta e é Stab, né? Então pode ajudar. Ferarigator. Eu não enfrentei. Eu enfrentei algum Ferarigator. Só que eu não lembro o tipo, rapaziada. Aí complicou para nós. Nível 52. O Aeroblast, ele nunca erra. A gente vai de Aeroblast. Apesar que o Water Spout, ele também nunca erra, tá? A Aeroblast tirou um pouco mais da metade. Uou! Será que vai doer? Espero que não. Espero que não. Segura Pit. Maravilha. Ele vai recuperar. A gente pode dar um Signal Beam. Espera acertar esse Signal Beam. Por favor. Inclusive, a gente já está arriscando muito de tentar dar esse Signal Beam. A gente poderia ter recuperado, né? Erramos o Signal Beam. Aí é de veras triste. Vamos recuperar aqui o Pit? A gente tem que manter a cautela. Estou nervoso, ele. Estou balançando meu pézinho. Ok. O Psyc dele não doeu tanto. Apesar, eu acho que o Special dele não é tão alto. Puta Pit. Acerta esse golpe, velho. Tirou 30, eu acho. Boa. Acertamos o Signal Beam. Quando acerta, machuca, hein? Quando acerta, machuca. Não é super efetivo. Então, ele é Ghost. É por isso que o Psyc dele não está tirando tanto. Vamos de Water Spout. 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 Boa. Super efetivo. Será que ele era Terra? Boa, boa, boa. Temos agora um Line Noon pela frente. Vamos deixar o Pit. Que a gente é arriscado. A gente é louco, velho. Nível 44. Puta. Agora que eu parei para pensar que a gente toma Hit Kill, basicamente, de golpes voadores. De golpes voadores, não. De golpes elétricos. Mega Horn não vai tirar tanto, por conta que a gente é voador. E será que ele é bug? Se ele for bug, o Aeroblash vai fazer um estrago, hein? Errou? Ui, 100% de Accuracy e ele erra. De novo, então. Errou de novo, velho. Como assim, Brasil? Como assim? Eu vou acabar utilizando um Fly. Oh, a habilidade não é assim que funciona. Eu estou equivocado. Como é que é? Errou três Aeroblash. Três. Um, dois, três. Vamos novamente com mais um Aeroblash. Agora ele acertou. Muito obrigado, viu, Pit? Por fazer o seu serviço. Por fazer a sua obrigação. Conseguimos, então, derrotar o terceiro Pokémon aqui do Blaine. Arriscado, hein? Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Eu queria muito ter um Gengar. Vou colocar a Chloe. A única coisa que dá muito dano na Chloe é dragão e gelo. E se ele for dragão, ele vai tomar esse Outrage aqui na boca. Mega Horn. Acredito que não vai atirar tanto. Ok, tirou menos que 30. Outrage. A nossa Chloe tirou metade. Então ele não é dragão. Então não tem como tomar super efetivo. Ok, Leftover recupera um pouquinho. Chegamos ao 22. Mais um Mega Horn. Tira menos de 30 de novo. Ok, tirou exatamente 30. Outro Outrage. Conseguimos derrotar, então, o quarto Pokémon do Blaine. E conseguimos derrotar o Blaine com a nossa Chloe. Blaine? Não, desculpa. Mark. Desculpa de novo, Blaine. Desculpa, Mark. É nóis. Tamo junto, viu, querido? Conseguimos ganhar aqui do Mark. Conseguimos, então, o TM38. TM38, que normalmente seria um Fire Blast. E agora é um... Vamos conferir aqui os TM's. TM38 é o famigerado... Revenge. Eu ia falar que era o Reversal ou não. É o Revenge. Bom, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês não tenham ficado um vídeo tão longo, um vídeo tão cansativo, né? Pegamos muitos encounters. Se não me engano, foram 9 ou 8 encounters que a gente fez no vídeo de hoje. E é isso, tá, rapaziada? Eu vou falar não aqui para o Bill, porque eu não pretendo fazer as ilhas. Sim, você pode simplesmente falar não pra ele, que você não faz as ilhas, tá? Não é uma parte obrigatória do jogo. Apesar que, caso você queira um Moltres, que aqui, né? Randomizado, não saberemos qual é. Você pode, sim, pegar ele. No próximo vídeo, a gente faz, então, aqui a Viridian. Faz a última batalha contra o nosso rival. Fazemos a Victory Road também. E a gente faz os encounters contra todo mundo ali, eu acho. Eu acho que sim. Eu mesmo bolei um plano na minha cabeça, mas é isso, rapaziada. Muito obrigado pra você que assistiu até agora. É nóis, muito obrigado realmente pra você que assistiu até agora de novo. Quando eu perco, assim, eu vou ter que fazer a minha intrude final inteira. É isso, valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho